Então, eu vou falar sobre o poder e a rivalidade no relato da queda, Gênesis 3, é algo que para mim é muito importante nós entendermos a profundidade do que ocorreu no pecado original, ou seja, o que aconteceu? Muitas vezes nós pregamos a Cristo para alguém e nós dizemos Jesus salva você do seu pecado, mas às vezes a compreensão que nós temos dessa salvação, ela acaba não sendo tão profunda ou tão concreta para a nossa vida, porque a gente não tem uma percepção de onde nós estávamos exatamente antes que Cristo nos resgatasse. Nós nos convertemos e às vezes nós até, é muito fácil, eu digo nós mesmo, para mim é muito difícil às vezes lembrar de como eu era, não é? E às vezes isso faz com que a gente não entenda com a devida clareza a profundidade do que Deus faz na nossa vida. A gente tem que olhar para trás e se lembrar de onde Deus nos tirou para valorizar mais ainda aquilo que Deus está fazendo. E essa questão do poder e da rivalidade, vocês vão perceber que ela está toda aqui no relato da queda, ela está aqui de um modo muito forte, muito dramático mesmo. Eu vou tirar o meu relógio para não perder de vista o tempo, que é uma coisa muito fácil de acontecer para mim. Vamos lá. Antes de entrar propriamente no relato da queda, eu vou lembrar a vocês do que Deus tinha dito antes no capítulo 2. Então, vamos lá. Vamos ler, por favor, quem tiver a sua Bíblia, abra em Gênesis 2, versículo 15. Gênesis 2, versículo 15. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Aqui nós já podemos entender isso como uma referência extremamente positiva à liderança. Deus colocou o homem ali como uma liderança. Mas vocês vão ver que depois do pecado, essa ideia de liderança, ela fica tão manchada pelo nosso mal, que hoje nós enxergamos também, muito com a ajuda da cultura, hoje, o poder, o líder, propriamente, como alguém autoritário, déspota, que abusa de sua posição. A liderança é motivo de orgulho, motivo para que a pessoa se sinta melhor do que as outras. E é lindo como a Bíblia retrata a liderança de um modo tão positivo. Quando a gente olha para Cristo, quando a gente percebe em Cristo esse modelo de liderança, que é a liderança do servo, ou seja, o líder como aquele que vem para servir e não ser servido em primeiro lugar. Então, Deus colocou o homem no jardim do Éden com esse propósito, cultivar e guardar. É uma visão positiva de liderança. O líder, ele cuida e ele guarda. Ele cuida, ou seja, ele faz com que as potencialidades daquele local sejam despertadas e sejam desenvolvidas. Então, ele cultiva e guarda. Ele não quer que aquilo que Deus fez fique somente em germe, mas ele leva adiante. Então, se a gente traz isso para qualquer contexto, o líder é aquele que enxerga potencialidades em seus liderados e ajuda aquilo a vir à tona, a florescer, a se tornar algo que, por sua vez, vai abençoar a outros. Esse foi o sentido do que Deus deu para o homem fazer. E depois, ele apresentou uma ordem que já era uma ordem negativa, aquilo que o homem não poderia fazer no 16 e no 17. Eu imagino que essa ordem deve ter provocado um certo susto no primeiro casal. em Adão e Eva, porque eles não tinham uma experiência concreta da morte. Não havia morte onde eles estavam. Eles entenderam, porque Deus não daria uma ordem para não ser entendida, mas eles não sabiam o que era a morte em um sentido vivencial. Imagino que isso deve ter provocado um impacto. Tanto que, depois, no versículo 3, quando vem a serpente, ela busca explorar emocionalmente em Eva esse impacto, como nós vamos ver agora. Então, vamos lá para o versículo 1 do capítulo 3. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Parece alguém que chega um pouco para, como é que a gente diz? Para jogar verde e colher maduro, não é assim que a gente diz? Ele chega com uma conversa meio esquisita, porque é claro que ele sabe o que o Senhor Deus disse. Ele sabe, mas ele distorceu um pouquinho para ver qual seria a reação da mulher. Ele se dirige à Eva para falar sobre isso. E respondeu-lhe a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele para que não morrais. Essa ideia do nem tocareis nele já é uma extrapolação da ordem, certo? Isso revela, talvez, o quanto ela ficou espantada com essa proibição e com as consequências dessa proibição. Então, provavelmente, ela... Não, eu não vou nem tocar, porque, senão, já sei o que vai acontecer. Só que a serpente começa a questionar. E ela questiona de um modo muito direto a palavra de Deus. Eu acho muito interessante nós pensarmos dessa forma. Como o casal estava ali no Éden, ouvindo a palavra de Deus diretamente, num relacionamento muito próximo com Deus, em que a palavra saía da boca de Deus. enquanto hoje nós temos o relacionamento com Deus através da palavra, dessa palavra que Ele nos mandou. Mas tanto uma quanto outra são palavra de Deus. E, a partir do momento em que nós questionamos a palavra de Deus, é sempre um problema. É sempre um problema. Tanto que a teologia liberal, que é esse tipo de teologia que questiona tanto, que esvazia o Evangelho daquilo que propriamente é bíblico e correto, no sentido da fé, a teologia liberal geralmente se inicia com o questionamento da palavra de Deus. Então, existem ideias de que a Bíblia não é a palavra de Deus, ela contém a palavra de Deus. Então, se ela contém a palavra de Deus, no momento em que eu estou lendo, eu decido. Ah, aqui é a palavra de Deus. Aqui não. Como se a pessoa estivesse olhando uma sopa de letrinhas. Ah, aqui é a letra A. Aqui já não tem essa letra. Quer dizer, a pessoa se coloca diante da Bíblia como alguém que tem poder sobre a palavra do próprio Deus. E foi isso que a serpente fez. A serpente questionou diretamente a palavra de Deus no versículo 4. A serpente disse à mulher, é certo que não morrereis. Deus tinha dito, certamente morrerás. E a serpente diz, é certo que não morrereis. Aqui, meus irmãos, começa todo o problema nosso, que ainda é nosso, porque nós ainda sofremos consequências do pecado, nosso coração não está totalmente santificado, nós ainda estamos em processo. Então, isso aqui, como iniciou todo o processo da quebra do relacionamento entre a humanidade, representada em Adão e Eva, e Deus, é como se, a partir daquele momento, cada ser humano tivesse essa semente maligna implantada no coração e a tendência espontânea da natureza humana é repetir esse padrão. Por quê? Ora, a mulher acredita na serpente? Acredita? Acredita. Pois é. No momento em que a mulher acredita na serpente, ela está trocando a palavra do próprio Deus pela palavra da serpente, que era frontalmente contra a palavra de Deus. Isso foi o que nós fizemos no nosso coração. A partir daí, a nossa tendência é sempre essa. Certo? Mas por que isso é tão importante? Porque o conhecimento de Deus vinha do próprio Deus. Ele vem ainda do próprio Deus. O conhecimento de Deus aqui veio a partir de tudo o que Deus falava diretamente para Adão e Eva. O conhecimento de Deus vinha do próprio Deus e ele vem do próprio Deus a partir desta palavra escrita para nós. Certo? A partir do momento em que um ser humano acha que tem o poder de dizer que a palavra de Deus não é bem assim, que as coisas mudam de um modo muito mais profundo do que às vezes nós estamos acostumados a ver. Como elas mudam? Pense comigo. Quando a serpente diz à mulher é certo que não morrereis? O que ela está dizendo? Que Deus fez o quê? Mentiu. Exatamente. Agora pensem aqui comigo. Deus é a fonte de tudo o que existe. O Criador do mundo. Aquele que, do nada, fez tudo o que existe, incluindo nós. Ou seja, houve um momento em que eu não era e eu só passei a ser por causa dele. Eu vim dele. Se eu vim dele, como é que agora eu tenho a coragem de olhar para ele e dizer com a minha boca, admitir com meus ouvidos, ou seja, usar tudo aquilo que foi ele mesmo que criou, ele me deu, ele me entende completamente, ele decidiu tudo sobre mim, a cor do meu cabelo, dos meus olhos, onde eu ia nascer, quando eu vou morrer. Está tudo na mente dele. Nesse momento, ele sabe tudo, passado, presente e futuro. Ele verdadeiramente é aquele que detém todo o conhecimento sobre mim e sobre tudo o mais. E eu vou olhar para esse ser e vou dizer, ah, então você pode mentir? É um pesadelo. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Se Eva aqui tivesse uma consciência de verdade, se ela tivesse refletido um pouquinho no que significava ela acreditar nas palavras da serpente, eu não sei. Se ela pudesse ver o que aquilo significa, eu acho que ela talvez se mataria. Porque como ela poderia olhar para o seu criador, aquela pessoa acima de tudo, e dizer, ah, então você mente, né? Então você mente. Eu vim de um ser que mente. Se eu vim de um ser que mente, acabou para mim. Eu vou confiar no quê? Vocês estão entendendo a gravidade da coisa? Mas ela não. Ela não percebeu. Com toda probabilidade, ela não percebeu isso. Ela ouviu a serpente dizer que Deus podia mentir e ficou ali, escutando. Mas a serpente não disse só isso. Ela abriu no coração de Eva a possibilidade de que Deus podia mentir e ela fez mais ainda. Vamos ler aqui o 5. Porque Deus sabe que no dia em que dele comer, diz do fruto, se vos abrirão os olhos. e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Aqui ela está falando no plural. Alguns teólogos vão dizer que muito provavelmente Adão estava ali do lado. Escutando também. Ele não estava interagindo, mas estava ali ouvindo. Vamos lá. Eu vejo dois pontos muito importantes aqui. mais dois pontos de distorcer completamente a imagem de Deus no coração do homem e da mulher. Vamos lá. Deus sabe. Aqui a serpente está insinuando que Deus tem uma espécie de agenda oculta. É como se você... Vamos imaginar aqui uma situação. Como se você estivesse apaixonado por uma moça em segredo. E o seu amigo também está apaixonado por aquela moça. Então, o seu amigo diz Ah, eu vou em tal reunião porque a moça vai estar lá. E aí, você que é apaixonado por ela e você quer ficar sozinho com ela, você diz para o seu amigo Não, não vai não, porque essa reunião, na verdade, ela é ruim, não é boa, não vai não. Ele tem uma agenda oculta. Não é só uma questão de mentir sobre a reunião, mas ele tem um motivo oculto para mentir, para que esse amigo não vá e ele fique sozinho com a moça. É mais ou menos isso aqui. A serpente está dizendo Olha, ela disse para vocês que vocês iam morrer, mas, primeiro, vocês não vão morrer. E, segundo, ele só disse isso porque ele está pensando em outra coisa. É outra coisa que o motiva a mentir para vocês. Então, olha, já é a segunda bomba no caráter de Deus. A primeira é Deus é mentiroso. A segunda é Deus tem uma agenda oculta. Não dá para confiar nele. Ele diz uma coisa, mas ele está pensando, ele tem outras motivações, outras preocupações. Ele parecia estar muito preocupado com a possibilidade de vocês morrerem, mas, na verdade, ele está preocupado com outra coisa. Com o quê? E é aqui, propriamente, que vem toda essa questão da rivalidade. Ele sabe que no dia em que dele comer, diz, se vos abrirão os olhos e, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Ou seja, Deus não quer que vocês sejam como ele, conhecedores do bem e do mal. Aqui, os teólogos geralmente concordam que o conhecimento do bem e do mal é a capacidade de discernir as coisas. É a capacidade de julgar, de um juiz mesmo. Ou seja, você sabe que isto é algo bom, eticamente bom, moralmente bom, e você sabe que isto aqui é mal. Você conhece os dois, mas aí é que está. Deus, por conhecer tudo e por ser soberano, autônomo, autossuficiente, por ser onipotente, ele tem o poder de dizer sim ao bem e não ao mal, porque não habita nele nenhum mal. Jesus veio para esse mundo e ele não foi capaz de cometer nenhum pecadinho, nenhum, como diz a palavra, ele comerá mel antes que saiba, não, ele saberá, ele discernir o bem e o mal antes de comer manteiga e mel, que era aquilo que davam aos bebês. Eu acho esse trecho tão lindo, porque imagina um bebezinho tão pequenininho que a primeira refeição que dão para ele é a manteiguinha com mel, mas Jesus já sabia nessa idade o conhecimento do bem e do mal, ele era perfeito e ele foi perfeito em cada passo nessa terra, mas a gente não, o que acontece com a gente? O que acontece com a gente é o seguinte, se nós entramos em uma situação em que nós passamos a conhecer o mal, nós fazemos isso sem a ajuda de Deus, sem o assentimento de Deus, mas contra Deus, como foi no pecado original, se nós fazemos isso, isso significa que nós podemos até ter um certo discernimento, eu digo certo, porque ele não é total, não é o conhecimento do juiz, é o conhecimento de quem botou a mão na lama e agora não sabe o que fazer, porque tudo ficou confuso, como ele não tem o poder para escolher sempre o bem, ele pode até se sentir culpado de algumas coisas, mas ele não consegue sair, é a situação que Paulo descreve, o bem que eu quero, eu não faço, e o mal que eu não quero, esse eu faço, então a partir do momento em que o homem e a mulher desobedecem a Deus e comem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles se colocam nessa situação pavorosa, eu conheço o mal, eu estou começando a conhecer o mal, eu conheço o mal de praticar o mal, e a partir desse momento meu coração começa a se tornar tão mal que eu não consigo mais evitar, então eu já sei mentir, eu sei mentir, imagina alguém passar uma vida inteira sem mentir como foi Jesus, a gente mente, e a gente não mente só mentirinha branca, né, ah, o fulano não está, porque o fulano não quer falar o telefone naquele momento, não, a gente mente sobre Deus, a gente lê a Bíblia e não acredita em tudo que ela diz, a gente passa por uma situação difícil na vida e começa a questionar a bondade de Deus, a gente diz, ai, será que Deus me ama mesmo? A gente fica com raiva de Deus, às vezes a gente queria ser Deus, né, a gente queria ser também onipotente, onipresente, a gente queria saber o futuro, a gente queria poder controlar todos os aspectos da nossa vida, controlar o engarrafamento, controlar vida e morte, controlar a própria mente, o próprio coração, controlar as outras pessoas, olha aí o poder, a gente não perdeu o conhecimento de Deus e quando a gente perde o conhecimento verdadeiro de Deus, a gente perde o verdadeiro conhecimento de nós mesmos e aí a gente começa a mentir para nós mesmos, mentir sobre nós mesmos, nós fazemos coisas erradas e dizemos que não, não foi nada demais, nós passamos pela vida sem nos dar conta do mal que nós podemos fazer uns para os outros, nós machucamos sem nem perceber, machucamos o outro em vez de amar, às vezes nem perceber e isso vai corroendo o nosso coração a partir do momento em que nós começamos a achar que nós não temos pecado, a Bíblia diz que quem diz que não tem pecado erra, não conhece a Deus e nem conhece a si mesmo, mas vejam que tudo começou com o ataque da serpente que a própria Bíblia diz que é o diabo, ela aqui é o diabo falando, ataque ao caráter de Deus, vocês sabem o restante da história, vou ler mais um pouquinho vendo a mulher que a árvore era boa para se comer agradável aos olhos e a árvore desejável para dar entendimento tomou-lhe do fruto e comeu e deu também ao marido e ele comeu abriram-se então os olhos de ambos e percebendo que estavam nus cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si essa questão da nudez que agora precisa ser oculta é tão interessante dá para você pensar em tantas coisas sobre isso a questão da vergonha por que que eles não tinham vergonha antes de estarem nus porque eles nem pensavam nisso eles simplesmente eram sabe quando você simplesmente é para o outro um para o outro ah eu sou o que você está me vendo e você é o que eu estou vendo não tem que problematizar nada agora não a partir do momento em que eles escolheram desobedecer a Deus e o mal entrou no mundo e entrou no coração deles o que que passa a acontecer agora eles precisam se ocultar porque eles têm a consciência eles têm alguma percepção ali de que agora eles não podem mais se mostrar inteiramente um para o outro agora existem coisas feias coisas mais coisas perversas a serem ocultas não dá mais para simplesmente ser para o outro não existe espontaneidade absoluta nesse mundo se você quiser ser absolutamente espontâneo nesse mundo você vai machucar todo mundo à sua volta porque sem querer você pensa coisas horríveis das pessoas certo se você abrisse a boca para falar tudo o que você pensa sobre todo mundo vocês já imaginaram vocês não iam ter mais amigo nenhum acho que nem família família ia sair correndo de você porque nós somos assim gente vejam que coisa interessante olha só a partir do momento em que Eva e também Adão que muito provavelmente estava ali passam a acreditar nessas três mentiras da serpente eles fazem uma transferência de fé isso é muito importante da gente entender porque às vezes a gente está muito acostumado com essa palavrinha descrente e a gente pensa que a pessoa descrente é a pessoa que simplesmente não crê e a gente acha que a vida é assim é uma questão de você ter fé em Cristo ou você não ter fé em nada mas não é a questão é que a bíblia apresenta o tempo inteiro é você tem ou fé em Cristo ou você tem fé nos ídolos você faz uma transferência de fé e foi exatamente isso que aconteceu aqui eles tinham fé em Deus que Deus fornecia a eles tudo de que eles precisavam para que eles vivessem ali naquele jardim Deus dizia Adão dá nome aos animais Adão ia lá e dava nome aos animais Adão aqui está a sua auxiliadora Adão ficava oh que maravilha ela realmente é carne da minha carne osso dos meus ossos eles viviam de fato da palavra que sai da boca de Deus e a partir do momento que a serpente apresenta para eles essas três possibilidades horríveis que acabam completamente com o caráter de Deus no coração deles eles passam a viver do que? eles transferem a fé de Deus para a fé no inimigo de Deus para uma criatura caída alguém em franca rebelião contra Deus essa ideia de que Deus não quer que Adão e Eva comam da árvore do conhecimento do bem e do mal porque senão eles seriam como Deus conhecedores do bem e do mal é uma sutileza muito impressionante da parte da serpente que depois nós vamos ver muito bem explorada no capítulo 1 do livro de Romanos pelo apóstolo Paulo eu vou falar sobre isso amanhã a ideia é Deus não quer competição Deus quer ser o único a conhecer o bem e o mal se vocês comerem vocês se tornam competidores porque vocês vão ser como ele ou seja a serpente está dizendo em outras palavras que Deus é uma pessoa que não quer dividir a sua glória simplesmente porque ele é invejoso ele é egocêntrico ele quer ser o único a fazer isso conhecer o bem o mal ser o juiz de toda a terra e não porque ele é o único Deus e nós somos simplesmente criaturas não porque isso é a realidade porque é essa é a realidade então a partir do momento em que a serpente convence o casal a crer nela e não em Deus eles passam a achar também muito estranha a ideia de um Deus todo poderoso onipotente onisciente e eles como criaturas com a sua finitude com seus limites é por isso que todo mundo eu e vocês o tempo inteiro nós temos que dizer para nós mesmos eu não sou Deus eu não controlo totalmente a minha vida aliás eu não controlo nada eu não posso dizer ah ano que vem nós vamos fazer isso e aquilo vender isso e aquilo nós vamos nós vamos nós vamos sem nem orar sem nem consultar Deus não podemos porque a nossa vida é tão frágil ela se vai num sopro às vezes Deus tem planos muito diferentes para nós então a partir daqui nós não sabemos mais nos colocar no nosso lugar de criaturas não sabemos mais nós sofremos de teomania achar que somos Deus e aí o que acontece acontece essa coisa terrível nós passamos a ser o que a serpente disse que nós não somos que desculpem passamos a ser o que a serpente disse que Deus era por quê? porque nós colocamos fé na serpente e passamos a refletir em vez da imagem de Deus refletimos a imagem do próprio diabo eu não estou inventando isso gente isso é o que o próprio Cristo diz aos fariseus vocês lembram? Cristo olha para os fariseus e diz olha vocês não me reconhecem porque vocês na verdade vocês estão dizendo que Abraão é o pai de vocês vocês estão dizendo que vocês descendem vocês tem essa herança de Abraão só que Abraão na Bíblia ele é o pai da fé e eles não tinham fé no próprio Deus encarnado Jesus veio e eles não entenderam nada o que Jesus diz para eles não é Abraão é quem o diabo vosso pai é o diabo a gente lê isso fica horrorizado porque é uma palavra tão forte mas pensem gente a figura do pai na Bíblia é uma figura de ascensão certo? é alguém em quem o filho ele se mira no pai e ele ele caminha para a maturidade com essa imagem do pai a ideia é essa uma autoridade formativa do caráter e aí o que acontece nós somos mentirosos nós temos agenda oculta e nós temos um medo terrível da competição nós não queremos que ninguém seja como nós nós queremos ser melhores certo? nós queremos ser melhores e não queremos que ninguém queira ser como nós ou então nós queremos que a pessoa queira ser como nós mas ela lá e eu aqui eu em cima e ela embaixo então a partir disso aqui a rivalidade que estava no coração do diabo ela foi transmitida por essa transferência de fé para dentro do coração do homem e o homem herdou do diabo digamos assim mas herdou porque ele decidiu a responsabilidade pessoal dele não pode ser negada ele decidiu trocar a palavra de Deus pela palavra do diabo e aí ele passou a se mirar no diabo e ele adquiriu todos esses defeitos todas essas essas falhas esses abismos do coração humano que são a incapacidade de saber a verdade sobre Deus e a partir da verdade que Deus nos comunica saber a verdade sobre nós mesmos sobre o outro sobre o mundo sobre as ideias sobre absolutamente tudo nós perdemos a capacidade de saber porque nós dizemos para Deus eu posso saber sem você nós dizemos para Deus que nós somos autônomos no nosso conhecimento e nas nossas ações então a partir daqui entrou no mundo uma rivalidade porque essa rivalidade essa primeira quebra entre o homem e Deus ela entrou e passou a contaminar tudo vocês sabem do que a bíblia fala depois né quando Deus interpela tanto o homem quanto a mulher o que que o homem diz no versículo 12 olha só a mulher que me deste por esposa ela me deu da árvore e eu comi não tem mais aquele vislumbre maravilhoso carne da minha carne ossos dos meus ossos não ah senhor Deus pois é o senhor Deus está aqui me responsabilizando mas olha ela ela essa mulher que o senhor me deu que o senhor me deu foi ela que me deu do fruto e eu comi e por sua vez a mulher faz a mesma coisa só que em relação a serpente ou seja olha só essa tendência já que a gente tem de empurrar em inglês os americanos dizem que é jogar embaixo do ônibus throw under the bus jogar o outro embaixo do ônibus é você responsabilizar o outro por algo que é culpa sua então senhor Deus e vem vocês comeram da árvore que eu ordenei que não comessem e cada um diz ah eu comi mas foi porque ela me deu ah eu comi mas foi porque ela me enganou e ninguém assume nada olha aí o diabo convenceu eles que Deus era um monte de coisas que na verdade Deus não é e agora eles já estão dizendo não mas eu fiz isso mas na verdade eu só fiz isso porque ela me deu o fruto é porque esse bicho aí ele me enganou eles já não sabem mais se responsabilizar porque eles já aprenderam rapidinho eles aprenderam a mentir sobre si mesmos e a mentira sobre si mesmos levou a querer o mal do outro isso é muito triste meus irmãos olha só quanta rivalidade você tem aqui em um texto que é menos de um capítulo você já tem em germe todo o problema do ser humano essa questão do bode expiatório daquela pessoa que a gente elege para levar toda a culpa do que na verdade é uma responsabilidade nossa certo e quando você pensa nas consequências catastróficas desse mecanismo por exemplo quando você pensa na Alemanha de Hitler em que o nazismo foi uma teoria construída por todos aqueles homens aquela rede de intelectuais que simplesmente resolveram que todo um povo era culpado de todos os males da Alemanha e eles resolveram jogar todos os judeus da nação embaixo do ônibus eles são culpados não eu isso aqui é muito grave a gente lê isso aqui às vezes parece que a gente está lendo uma historinha engraçada o homem falou que foi a mulher a mulher falou que foi a serpente gente vamos tentar meditar de um modo mais profundo porque a palavra de Deus está falando do nazismo também que aconteceu ontem em termos de história da humanidade está falando também de várias outras cosmovisões que nós temos hoje por aí a feminista diz a culpa do meu mal é do macho opressor o negro diz a culpa do meu mal é do branco opressor e com isso ninguém se reconcilia ninguém tenta olhar para o outro como alguém que tem um problema mas que talvez eu possa oferecer ajuda ainda que esse problema me magoe rivalidade por toda parte o marxismo diz a culpa é dos burgueses é da classe dominante e com isso nós estamos brigando entre nós e ninguém mais sabe quem sou eu quem vai responder a pergunta quem sou eu somente Cristo pode responder essa pergunta e essa inimizade entre pessoas ela acaba tendo uma uma rede de consequências que se extrapolam e criam toda uma atmosfera muito difícil de rivalidade de obstáculos de tropeços vamos ver isso aqui também está aqui vamos ver o Senhor Deus dá a maldição a serpente em primeiro lugar ela passa a ser maldita e rasteja sobre o ventre e come pó todos os dias de sua vida nós vamos ver amanhã como Paulo interage com esse texto de um modo fantástico na minha opinião Romanos 1 é muito calcado nesse texto quando ele diz que nós passamos a adorar imagens de réptil nós trocamos a glória do Deus verdadeiro e perfeito por imagem de um bicho que arrasta a barriga no chão um bicho que se a gente pisar nele a gente mata mas a nossa experiência concreta ela não tem mais nada a ver com a nossa adoração a gente adora como se fosse um mundo paralelo olha só então não é só a rivalidade entre pessoas mas é a rivalidade do homem em relação a própria realidade Francis Schaeffer que é um teólogo maravilhoso pastor morreu na década de 80 ele diz isso que a pessoa que não vive debaixo da orientação de Deus a pessoa que não é nascida de novo ela vive em um mundo inventado porque ela vê as coisas desse modo aqui ela não vê mais as coisas como elas são então ela sabe que ela esmaga uma cobra com um pedaço de pau mas ela no momento em que ela vai construir um Deus para si mesma ela constrói uma imagem de cobra uma imagem de qualquer outro bicho que nós fomos criados para dominar dominar no sentido bom da liderança boa e essa liderança ela se tornou em rivalidade então vamos lá olha só como a liderança se torna em rivalidade aqui a partir do versículo 16 a mulher disse multiplicarei sobre modo os sofrimentos da tua gravidez em meio de dores darás a luz filhos o teu desejo será para o teu marido e ele te governará pensem comigo o maior momento de autoridade da mulher de liderança da mulher é em relação aos filhos pensem que coisa mais linda que é você ter um filho e você ser responsável por esse filho desde o ano zero até o final da vida praticamente porque é claro que a autoridade ela vai diminuindo mas à medida que o filho amadurece mas sempre resta o respeito e sempre fica aquilo que foi passado só que a partir do pecado a gravidez já vem com sofrimentos isso significa que ser mãe passa a ser muito doloroso porque as dores da maternidade elas não só são físicas mas quando nós temos filhos nós não temos a garantia de que nós vamos manter aquele filho em um bom caminho não temos garantia nenhuma a nossa liderança ela passa a ser quebrada cuidar e guardar não pode ser feito por nós de um modo orientado por Deus depois do pecado a não ser se você se reconcilia com Deus mas se você não se reconcilia aquilo pode dar muito errado que você está totalmente perdido você não tem os valores corretos você não tem a calma a segurança a tranquilidade de que aconteça o que acontecer com aquele filho existe uma autoridade maior e sumamente poderosa que está sobre ele e que nada vai acontecer com o seu filho sem que Deus esteja controlando tudo você não tem isso você só passa a ter isso depois que você dá a sua vida a Jesus e aí sim aí sim você faz o caminho contrário as dores da maternidade ainda são uma realidade mas elas são muito diminuídas porque nós temos Jesus e o teu desejo será para o teu marido e ele te governará o casamento vira uma luta de poder também certo vira um palco de rivalidade aquilo que nasceu de um modo tão lindo o homem ele dá os nomes aos animais ele cultiva ele guarda o jardim e a mulher a mulher também porque ela foi criada para o auxiliar então é um trabalho de equipe em que cada um contribui com as suas qualidades o homem é mais orientado para o exterior para o desbravamento e a mulher é mais orientada para o mundo das emoções dos sentimentos das reflexões interiores ela é orientada para a gente a especialidade da mulher é cuidar de gente afinal ela põe gente no mundo e eles tem esse complemento lindo que funciona tão bem e aí a serpente faz essa transferência de fé e a partir de então entra o mal no mundo e a mulher passa a sofrer em vez de ela estar debaixo da liderança boa do homem a liderança do homem já não é mais tão boa pelo contrário ele já domina pela força ele é agressivo ele é autoritário ele é impositivo ele passa por cima ele não vê a diferença dela como uma diferença boa complementar mas ele zomba dela porque ela chora ele zomba dela porque ela é muito sensível porque ela é fracote ou então ele vai lá para o outro extremo ele tem uma liderança ausente ele não comparece nos momentos em que precisa ele deixa ela tomar a frente em tudo ele deixa ela carregar o maior peso enfim é terrível o teu desejo será para o teu marido e ele te governará seja ele autoritário seja ele aquele líder que não lidera seja ele uma combinação dos dois o que acontece muito você vai sofrer mulher porque você está debaixo da autoridade dele de qualquer jeito porque eu te criei para isso está vendo quando você comprou a ideia da serpente de que eu Deus não queria a competição de vocês vocês passaram a competir entre si e agora vocês o primeiro casal já está um empurrando a culpa para o outro já está um deixando de reconhecer o outro como carne da carne é muito triste irmãos e a mesma coisa para o homem olha o homem ele foi criado para esse desbravamento exterior mas Deus diz para ele depois do pecado visto que atendeste a voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses maldita é a terra por tua causa em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida ela produzirá também cardos e abróleos e tu comerás a erva do campo no suor do rosto comerás o teu pão até que tornes a terra pois dela foste formado porque tu és pó e ao pó tornarás Adão tu és criatura Adão acorda eu era antes que você existisse eu tomei a decisão de te criar do pó como é que agora você olha para mim e diz Senhor Deus estou vendo que o Senhor está com medo de que eu coma da árvore esteja como o Senhor como se eu pudesse ser um segundo Deus que isso seria mais ou menos como um homem que forja uma ferramenta e depois a ferramenta resolve dizer para o homem ah eu não preciso mais de você eu vou trabalhar sozinho é ridículo é uma impossibilidade por isso as pessoas sem Deus elas vivem em um mundo impossível em que elas acham um monte de coisas que não são reais e no final só no final só depois da morte que elas vão descobrir a verdade então a rivalidade entre o diabo contra Deus da criatura contra o criador é passada para a criatura humana é passada para o casal no meio do casal e ela é passada também para a criação não humana olha maldita é a terra por tua causa Adão a terra não é mais a sua amiga agora você vai cavar você vai plantar e as vezes não vai nascer e ela também vai produzir um monte de coisa ruim você vai plantar algo bom e gostoso e vai vir junto um monte de ervas daninhas que vão tentar acabar com a sua terra acabar com a sua colheita você vai ter que ficar louco porque muitas pragas vão vir para comer a sua comida e hoje a gente tem esse problema terrível dos agrotóxicos que estão gerando uma série de problemas no nosso corpo porque parece que quanto mais o homem inventa veneno mais as pragas ficam fortes e aqui Deus está dizendo olha a consequência do teu pecado maldição gente não é um castigo aleatório que Deus impõe ao homem maldição é consequência de pecado consequência lógica certo? então a criação não pode abrigar no seu coração uma falsa imagem de Deus sem destruir a si mesma e é disso que está falando o texto bíblico o diabo diz casal vocês podem subverter a criação e ficar muito bem mas na realidade eles recusaram a única autoridade legítima absoluta justa e boa e passaram a se submeter não só a submeter outras pessoas a uma autoridade ruim mas passaram também a se submeter a autoridades ruins e isso quando a gente pensa numa questão muito importante ainda lembrando um pouquinho essa questão do feminismo hoje parece que está na moda um adjetivo um pouco duvidoso que é o empoderada as mulheres estão admirando mulheres que se apresentam como se fossem autônomas absolutamente independentes lindas e maravilhosas mulheres que não precisam de nada não precisam de ninguém muito menos do homem mulheres que parecem intocáveis são verdadeiras deusas que na música pop na televisão nos filmes elas se apresentam para ser adoradas como se você pudesse pegar um pouquinho do poder delas e ficar empoderada também mas aqui o que a bíblia está dizendo é o oposto homem mulher vocês quiseram ser como deus não no sentido tão lindo que a bíblia nos apresenta de nós sermos como jesus como analogia a criatura se refletindo no criador não vocês quiseram ser como deus como se vocês pudessem competir contra deus substituir deus se colocar no lugar de deus e aqui eu estou dizendo com essas maldições que são consequências vocês são criaturas entendam isso e aí deus começa esse livro maravilhoso nos colocando de volta no nosso lugar certo que não é um lugar de humilhação no mau sentido mas é um lugar maravilhoso de reconhecimento da realidade reconhecimento de quem eu sou reconhecimento dos meus limites das minhas necessidades como alguém que precisa de deus para tudo e reconhecimento de um deus que não é nada parecido com o que a serpente disse mas é um deus toda bondade todo amor um deus que não precisava de nós e que nos fez por puro amor então a bíblia inicia esse livro com essa história fantástica e nos convida vem ocupar o seu lugar de criatura mas esse é um lugar de amor porque você não é só criatura você também é filho ele nos diz filhos através de jesus eles nos chamam amigos através de jesus gente é maravilhoso ser criatura porque o criador é maravilhoso amém muito obrigada